José Carlos Esprícego foi o convidado especial do jantar de negócios promovido pela Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão na noite desta segunda-feira. Ele tem formação contábil e jurídica, além de um MBA em gestão empresarial. José Carlos falou sobre o principal objetivo da Ajeti, que é empreender. O empresário é CEO de uma empresa de implementos rodoviários há mais de 35 anos.